A poucos dias do arranque do primeiro europeu de futsal feminino, preparámos uma surpresa à seleção nacional que já está dentro desta sala e não faz ideia do que vai acontecer. O vídeo está muito bom, acho que todos os portugueses estão connosco e nós queremos fazer história e o caminhar em frente. Mostra um bocadinho da dedicação e do esforço e da paixão que é comum a todas as atletas que é o futsal. Relembro a todos os momentos que passámos no operamento e foi emocionante e maravilhoso ver este vídeo. Para nós, se calhar eu que sou também aqui das mais velhas, que vive isto é um resumo de tantos anos que passámos cá e explica exatamente aquilo que toda a gente sente, aquilo que elas dizeram foi exatamente aquilo que cada uma sente. Retrata tudo o que nós passámos, os esforços que fazemos diariamente para fazermos isto e a nossa paixão por esta modalidade e por este país. Disseram tudo, o que nós sentimos, o que nós vivemos no futsal feminino e o sacrifício que fazemos, a paixão que nós temos por esta modalidade, disseram tudo. Desde 2010 todos os momentos de seleção são únicos, mas acho que este é o auge. Deixa-vos sem palavras. Sem dúvida, os olhos a brilhar, muito emocionada e foi muito bom. Acho que é algo que nos dá motivação, que nos faz acreditar que é possível, que nos dá força se calhar naquelas horas mais difíceis e daí revê-lo. Acho que é muito importante acima de tudo valorizarmos que cá estamos, estamos no primeiro europeu, conseguimos cá estar. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.